Olá, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre tripé kinesiano e síntese neoclássica. Então, primeiramente, vamos falar sobre os modelos neokinesianos. A gente viu três modelos principais, a ISLM, Lei de Ocum e Curva de Philips. Existem modelos que são considerados secundários. Eu falei do acelerador de Samuel Elson, também existem outros. O principal ponto é que esses três resultados, eles estabelecem um conjunto de relações entre variáveis da economia que foram utilizados, no caso, nos anos 50 e anos 60, para fazer políticas macroeconômicas. É um modelo que esses modelos neokinesianos estavam bastante em voga, bastante populares. A Lei de Ocum, ela vai estabelecer uma relação entre produto e desemprego. A Curva de Philips estabelece uma relação entre inflação e produto. E, por fim, a ISLM estabelece uma relação entre produto e taxa de juros. Combinando a Lei de Ocum e a Curva de Philips, a gente consegue obter uma relação entre produto e inflação. Combinando depois a ISLM com a Curva de Philips, essa Curva de Philips aqui, a gente consegue obter uma relação entre as variáveis macroeconômicas da economia. Então, produto, nível de impostos, taxa de juros real, taxa de juros nominal, estoque de moeda, nível de impreços, inflação e gasto do governo. Então, a grosso modo, são as variáveis que o governo gostaria de influenciar. Então, produto, taxa de juros real e nominal, inflação e variáveis macroeconômicas de política. Então, nível de impostos, gasto do governo e estoque monetário. E essas relações da ISLM e da Curva de Philips com a Lei de Ocum guiavam os planejadores macroeconômicos da época no exercício da política monetária. Então, isso é considerado que, no caso, os planejadores da época viam essas relações macroeconômicas com bons olhos. Não eram as únicas que existiam. A gente vai falar depois sobre modelos monetaristas. Mas os policy makers utilizavam essas relações macroeconômicas keynesianas para fazer políticas. Então, eles procuravam aproveitar esse trade-off entre produto e inflação que resulta da Lei de Ocum e Curva de Philips. Então, você conseguiria aumentar o nível de produto acima do potencial. Você consegue fazer o produto crescer. Desde que você aceite também de uma inflação maior. Alguns autores, por outro lado, como o Ford, colocam que isso na verdade não aconteceu. Isso é um mito. Não é verdade. Então, isso foi um mito dos novos clássicos de modo a tentar desvalorizar um pouco mais as políticas keynesianas. Porque, no início dos anos 70, a gente teve as crises do petróleo, que meio que colocaram em xeque também as políticas keynesianas, os modelos keynesianos, deve-se dizer, fizeram com que eles caíssem em desuso. Então, para falar, de repente, que os planejadores erraram em utilizar essas políticas keynesianas, Então, os economistas novos clássicos, eles teriam colocado que, ah, os caras achavam que essa relação da curva de Philips fazia sentido. Aí não faz nenhum sentido. Uma coisa que, de fato, acontece é o seguinte. Nos anos 50 e anos 60, especialmente no final dos anos 60, houve disputas intelectuais entre keynesianos e monetaristas. Então, uma principal escola keynesiana e uma principal escola clássica. E, de forma geral, esse período chamado de síntese neoclássica é um período em que você teve modelos meio que convergindo. Você teve tanto modelos com características keynesianas e monetaristas, você tinha tanto modelos que tinham origens keynesianas, mas tinham características monetaristas, quanto modelos que tinham origens monetaristas, mas também tinham certas características keynesianas. A frase do Friedman, de certa forma todos somos keynesianos, de certa forma nenhum de nós é keynesiano. E o ponto é que várias dessas ideias guiaram, de fato, políticas dos anos 60, anos 50 e anos 60. Mas não necessariamente os planejadores da época pensavam em aproveitar um trade-off entre produto e inflação, mas utilizavam essas relações como guia. Afinal de contas, por que não utilizar como guia, já que parece ser o que é o recomendado pela economia, pelos economistas? E o principal ponto também é que, a partir dos anos 70, devido a essas crises de petróleo, modelos novos acabaram surgindo. Então, esses modelos não keynesianos que nós vimos, modelos monetaristas, que nós vamos ver a seguir, eles começaram a cair em desuso. Então, a gente teve a revolução dos novos clássicos, depois também o surgimento de uma nova escola keynesiana, que nós chamamos de novos keynesianos, para a diferença dos não keynesianos. Felizmente, aqui comem o de digitação, não são noe keynesianos. Mas, os modelos, a partir dos anos 70, procuraram formalizar um pouco mais algumas relações econômicas, que às vezes eram assumidas meio que ad hoc, para os keynesianos e para os monetaristas. A economia observou algumas crises que houve nos anos 70 e tentou colocar relações mais sólidas também que teve. Então, esses modelos que nós vimos, e também modelos monetaristas que nós vamos ver a seguir, caíram em desuso. Mas, os modelos caíram, ideias não. A gente vê que ideias keynesianas, ideias monetaristas, ainda hoje estão vivas. A maneira com que é modelada a economia keynesiana e a economia clássica mudou. Os modelos se tornaram mais complexos. A gente também vai ver isso um pouco mais à frente. Mas, várias das ideias gerais de... Ah, a política monetária deve ser ativa ou não deve ser ativa, preços podem ser rígidos, preços não têm como ser rígidos, etc. Várias dessas ideias continuam em vigor. Várias dessas ideias continuam sendo analisadas. E a gente continua estudando vários modelos que são, essencialmente, versões mais bem fundamentadas desses modelos dos anos 50 e 60. Então, é importante entender as ideias, ainda que esses modelos não tenham tanta utilidade mais assim hoje em dia. E a gente vai ver um pouco mais nesses modelos monetaristas e algumas discussões monetaristas e críticas monetaristas em relação aos modelos keynesianos a partir de agora. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a Curvet-Phillips, modelos de demanda por moeda, que são atribuídos ao Friedman, que é provavelmente o principal economista monetarista. Mas, por enquanto, a gente fica por aqui. Obrigado. 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 Obrigado.